Querem ir super market com mods Bora man, ok, chato, chato Não sei se vocês estão preparados, velho Mas tá incrível Eu tive a tarde toda, mano, a preparar esta Pra vocês, pra vocês verem Ah, o Antec anda a fazer um scammer Anda aqui eu, a tarde inteira, a desinstalar A instalar mods, a testa-los, a ver se funcionam Que é pra vos entreter, c*** Vocês têm a ousadia de me chamar scammer, mano Super market simulator com mods, mano Como vocês conseguem ver, tipo, eles já têm nomes e Chato Olha a roupinha deles, mano Olha a roupinha deles E podemos mudar o nome, que eu já não lembro do nome deles Por isso é que eu vos escrevi Olha a roupinha deles, chato Mano Estão lindos, é tão lindos Eu tô ouvindo o window Enquanto a... Oi? WTaxi, bro O taxi tá a ouvir freaky, mano Dá-lhe filho E agora, e agora? Freaky Eu sinto um freaky Saí do meu quarto só pra me tornar o maior da minha sítio De repente, às vezes, também há sons de memes aqui, pessoal De repente, também há sons de memes Portanto, nós temos que mudar o nome deles, chato Para... Oi, espera Sempre era o travão Rico tipo Chefe da droga É assim mesmo Grande som, mano Grande som Ok, chato Vamos alterar os nomes Ok, que nome é que era dele? Belmiro? Deixa-me estar Belmiro e... Adelino Ah, pois, ainda vos mostrei, chato Olha Ainda vos mostrei isto, mano Loja do pau Se te queixas dos preços Levas tal, tal Caralho, a minha loja Que achasse dos preços Estava um puto no soco Hã? Não é nada rádio popular Isto é a loja do pau Isto é a loja do pau Onde está tudo a 50 centimos Ou a 2 euros Está lindo Já estou bem orgulhoso E aqui O armazém Eles entram bastante no meu armazém Então, eu decidi dar-lhe O nome adequado Ao facto de haver tanta gente a entrar E puse o nome Que eu achei bem adequado Que era este Rádio pau-pular Havia outra coisa que é Dá para agachar, chato O que é que isto quer dizer? Quando as pessoas Nomeadamente modelos fêmeas Estiverem na caixa Eu posso fazer isto E olhar para cima Não significa que o vá fazer Conta só, meu Vou falar Eu acho que não É o mesmo taxi, mano Está só a curtir o som Calma Calma, chato Eu tenho que Eu tenho que Tenho que dar os nomes A ele Era o Leandro e o Serafim Não é, chato? Pois é E tem o modo que é da Twitch Tenho o modo E vocês podem Entrar aqui também Calma, já lá vamos, chato Já lá vamos Então, deixa-me O Leandro e o Serafim Caralho Estou a representar a empresa Uabo, chato Há uma coisa engraçada Que eu quero mostrar-vos também A seguir Que é Temos produtos Tuga, chato Belgas Nutella Temos o papel da Renova, mano Temos o papel da Renova E batatas da Patricio, mano E aqui temos Milanesas Espirais Nesquik Neshtum, mano Já temos Neshtum, caralho Temos Chocampique, mano O que é que está em francês? É, é C'est forte en chocolat Que? Ah Ferro e cálcio Olha lá, olha lá Olha o Leandro, caralho Mano, olha para isso E temos mais cenas Temos mais cenas Calma, aqui temos farinha Do amanhecer Temos Pan rico Coração de trigo Já viram, chato? Foda-se Café Delta Temos aqui o... Chato Temos O cal O cal De leite, mano Temos o cal, caralho Essa terra da me... Eu estou Temos Serra Mel Temos Coisinhas de 4 frutas Mano, isto é muito fixe Temos leite da mel E temos Danoninho, chato Temos Danoninho, caralho Como é que nós temos... Mano, como é que nós temos Danoninho? Pera, pera, pera Eu preciso De ver este Danoninho aqui Pera Preciso ver este Danoninho mais de perto Olha um Danoninho, mano Oh meu Deus Ok, temos água da Vitalis Olha que fixe Wabos Do continente Temos Pepsi Pizza restaurante Batatas fritas da pesca nova Este frango acho que não mudou Ou mudou? Não, o frango não mudou Loué Não Kit Kat Crunch Garnier Guminhas Fini Óleo Fula Temos Fula, mano Windows V6, esquece Desinstalava as texturas Açúcar da Rare Açúcar em pó Temos Red Bull Macarrão da Nacional, mano Foda-se Mano, os gajos Quero dar um shoutout Incrível a quem fez este mod Neo Blanc Palmolive Finish Sif Então temos farinha Temos chá de Lipton Si Mano, cigala Sigala, mano Galo Azeite galo Ah, o chão também mudou, chato O chão também mudou Temos mais merdas aqui Mano, é muita cena, chato E ouvi dizer que há Superbox também Ouvi dizer que há Superbox, chato Aqui Eu tenho que comprar a licença de cerveja É isso que vamos fazer Para vendermos a nossa Superbox, caralho Heróis do Lomar Mimosa Com pau Vamos com pau, caralho Com pau no nosso mercado Estás a rosar, mano Qual continente qualquer, caralho Qual continente qualquer, caralho Loja do pau, caralho Loja do pau aqui é representar a puta desta merda Com pau de laranja Também tem aina, caralho Acho que também tem aina Coca-Cola, Sprite É tudo a bom petisco Queijo da Presidente, mano Mais com pau de maçã Temos mais wubes de... Não sei Ah, ok Ok, está bem, window Esta acho que não mudou Carne barrosa Xiii Este tomador Temos salmão da pesca nova Lasanha da iglo Água luso Queijo cheddar, mano Isto está incrível E wubinhos da amanhecer, chato Aliás, matinados São os matinados E acho que é isso tudo que nós temos, chato É isso tudo Não há monstros Acho que ainda não Tenho que desbloquear A boi da merda By the way Deixa eu ver a licença aqui Deixa eu ver as licenças Pois é, instalei o modo onde consiga aceder ao PC Antes de... Não preciso ir ali todas as vezes Posso vir só aqui Estão a ver? Tipo... Dá mais jeito Ai, temos isto Pois é, temos isto, chato Espera Dá para customizar a loja Portanto, eu vou pôr o chão amarelo E o teto assim E... Aqui a minha lojinha Vai ser amarelo o chão E o teto vai ser escurinho Olha que... Mano Falou Amugus O que é que foi esta merda, mano? O que foi isto, caralho? O que é esta merda, mano? O que é? Mano, estão a gozar da minha loja? Estão a gozar com a minha lojinha, chato? Não está incrível? Não está a grande lojinha? Não, se calhar está a grande a cor de pizza Espera Vou pôr o chão azul Assim, chato É que feio Que merda, mano Não, não, não Espera Assim? E o teto O teto põe de que cor? Tipo, amarelo? Não, assim parece Boa da pizza, chato Tudo preto? Foda-se Vai ser tudo preto Caguei Full Markets Sejam bem-vindos Ao mercado do Bell Mirrors Olha, como é que eu faço Para ver Uma série que eu vos quero mostrar Olha Chegando a som Grande som, grande som, mano Grande som Havia mais merda Chato Tentem fazer Ponto de exclamação Visit Tentem fazer Ponto de exclamação Visit Quando eu abrir a loja Acho que vocês vão poder entrar Aí é pronto Olha, conseguem ver ali em cima Isto está a aumentar Eu acho que agora Quando vocês entrarem na loja Vai estar aqui os vossos nomes Dentro da minha loja, chato Em cima do Pronto, já está Já não há mais, chato Já não há mais Já chega Já não consigo Pronto, já está Olha Está aqui um Olha um de vocês aqui, olha Está aqui o Sub-026, mano Ião Vocês podem todos visitar a minha lojinha, chato Olha, aí é tanta gente Aí, oh, chato Foda-se Tiroc agora Olha tanta gente Tanta gente a virar a minha loja, caralho Leandro e Serafim Vocês ponham-se a trabalhar, seus caralhos Ei, estou fodido Estou fodido Ai, by the way, chato Eu não sei se vocês repararam Mas no cantinho Superior direito Está em euros Como é que eu faço? Tenho que coisar mais uma caixa nova, né? Ei, chato Eu acho que não tenho produtos suficientes Para... Está toda a gente aqui na minha loja, mano Saiam da minha loja, man Vamos gastar o estoque todo E estoque e todo Por que é que eles não estão A pôr as caixas no sítio? Por que é que estão caixas aqui todas Na pista? Oh Oi? O que é que eu mandei o som da Samsung Quando eles acabam? Espera Ok, mano É assim mesmo, é assim mesmo, é assim que eu gosto da minha loja. É MIMABLE, cheia de memes. Espera, calma, que é isto que eu vou testar a minha teoria agora, chato. Oh, oh! Oi, desculpa, peço imenso a desculpa. Peço imenso a desculpa. Ah, vá lá que puseram cuequinhas. Vá lá que puseram... Mano, isto está um caos do caralho, mano. Isto está um caos... Ok, espera, eu tenho que comprar mais uma caixa, espera. Eu tenho que comprar, eu tenho que comprar... O meu PC, ah, ok. Eu tenho que comprar mais uma caixa, chato, espera aí. Deixa eu vir aqui ao mercado. Onde é que eu compro? Ok, mais uma. Vou comprar, vou comprar, espera, chato. Olha o que é que eu vou fazer. Vou pôr aqui uma caixinha. Vou pôr aqui uma caixinha. Calma! Ok, chato. Deixa vir alguém e dar-me o cartão. Anda, vem, vem, vem. Diz-me que vais pagar com o cartão, por favor. Chato, viram o cartão? O cartão, mano. Veja o cartão, mano. Como é que eu vejo o cartão? Eu não consigo... Só mesmo ali, mano. Como é que eu vejo... Como é que eu fico com o cartão na mão? Quanto é que é? 78.40. Bah, obrigado por... Oi? O quê? Não. 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 Para. Para, deixa eu vir aqui. Espera. Havia mais merdas que eu vos queria mostrar, chato. Está-me a passar tanta coisa. Espera aí, o que é que eu vos queria... Oh, espera aí. Ele vem aqui, não vem? Ele vem aqui? Não Ok, há uma coisa que eu consigo fazer aqui é Refill all Mas esta merda fica com 8000 paus Não, calma, refill all não Calma Foda-se do foda aí de chato Um de cada, um de cada Um de cada, se calhar Mando vir um de cada, já Um de cada, né Calma, já vou, já vou Já vou, um de cada Mando vir um de cada E vou dar refill a tudo Espera Eu estou Pá, quem é que me está a mandar mensagens, pá Caralho do window canto está ali, mano Espera, espera, espera Ok Calma, estamos a conseguir, chato Já consigo comprar, já consigo comprar Refill a tudo Chato, consegui dar refill a tudo Mas fiquei sem dinheiro Fiquei com 214 Ai, espera, olha lá Olha, ok Só um Red Bull Chato, olha aí Temos notas de 20, caralho Mano, euros, caralho Três Red Bulls, filha Oh, filha, vá, vá, dá-se Troco, um euro, pega lá Um ouro Olha, mas não querem dar o cartão só para ver uma coisa Deem-me lá o cartãozinho só para observar uma coisinha Oh, mano, não estou farto de dinheiro, não Notas de um euro Espera, notas de um euro? Não sei notas de um euro É que é a puta, este homem está a levar tudo Calma Ok, é isto que eu quero ver, chato Espera Isto não era suposto estar assim, man Comigo? Não, espera Olha o cartão, mano Consegue a ver por todo o cartão? Paulo Borges Espera, oi? Olha, olha, a luz acendeu sozenha Paulo Borges Mano, adoro isto Adoro isto Espera aí Messi É do Messi, ele Ele é do clube do Messi Eica puta Mano, vais limpar o cú, tu, foda-se, caralho 104 paus Espera 104 e 90 Obrigado, amiguinho Obrigado, visite sempre Volte sempre Não havia o mimo do Ronaldo Não havia a skin do Ronaldo, chato 20 centavos Eu vou Não Não, como é que eu Empacotar? Ai, não, espera, já tenho Vai, venha cá, amiguinho Olá, pode vir Eu acho que o prendi, espera Eu prendi-o, espera Eu prendi o senhor Anda Chato, eu acho que o buguei Eu acho que buguei este senhor Eu buguei este senhor Eu buguei o senhor Espera, espera Está um caos Mano, acompanha para toda a caixa Chato Senhor, senhor Pode-se Importa-se de Sair daqui Há fila lá para trás Deixa-me saber aqui uma coisa Espera, o barulho que eu estava a fazer Não era esse Não era esse O barulho que eu estava a fazer Não era esse Não era esse O barulho que eu estava a fazer não era esse Ah, vai, aquele que te comeu ontem Vou pegar pelos três, man Oi Mano, 100% Esta senhora vai ter um grande coração, man Aposto que ela tem um grande coração Deixa eu ver se esta senhora também tem um grande coração Espera aí, deixa eu ver Ah, esta não dá para ver Esta não deixa ver Mas aposto que a outra Eu só estou cruzando Espera, deixa-me Eu só estou cruzando Assim Espera Desculpem Eu estou distraído O que é que eu tinha que fazer, chato? O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Ah, era isto Espera All caked up All caked up E à frente? Está com a cuequinha da avó Já, realmente está com a cuequinha da avózinha Olha, mano, eu acho que este senhor Fala abaixo, negra Parece um poebro Fala abaixo Mano, o que é, mano? Parecia muito, mano Parecia muito, mano Parecia poebro Parecia muito Oxa, já não pode fazer visit Já não pode fazer visit, mano Já não dá Só no dia seguinte Só no dia seguinte Só no dia seguinte, mano Compre abaixo Compre abaixo, negra Compre abaixo, negra Compre abaixo, negra Compre abaixo, negra Oh Eu tenho que comprar merdas Mas acho que dei refill Tenho que dar refill em tudo outra vez Tenho que dar refill em tudo, chato Por que é que a caixa não vai para o lixo? Espera aí Isto não tem Por que é que está aqui um leite a fazer? Não Quer dois deixam-me sábio Enquanto lábia Acidos na minha pária Querem ocupar o meu lugar Olha, mano Este senhor Ficou Está bom Está bem, o senhor Ok Vou ver que lucro é que tive 868? Será que ele ficou aqui? Não Eu pensava que ele ia dormir aqui Chato Agora já Toda a gente já vai fazer visit Meu Deus Tenho calma Havia mais uma cena Que era o quê? Havia mais mods Calma Deixa Ah Espera Eu posso contratar Mais Mais gajos Olha Eu posso contratar Que timing foi este, mano? Chato Eu posso spawnar Boés de vocês, mano De Leandros e Serafins Estou a contratá-los, mano Olha São boés, mano O que é que será que eles vão fazer Quando Mano Eu não paro de os contratar Olha São boés, mano Olha para isto Oh, mano Eu tenho mais repositores Olha, estão-me moendo Olha, olha Tirem ocupar o meu lugar Windows Sou teu fã, Windows Windows Sou teu fã Windows Sou teu fã Brói É isso, mano Freak Eu também ouvi Não save nobody Estou ali A pãe Mano, mano Mano Windows Uma foto Uma foto Windows Windows Ei, nem abre a janela Desumilde, mano Que desumilde, bro Ei, Bruno Te dá uma foto comigo Windows Te dá uma foto comigo Filha da puta, man Oh, let me go Olha, será que eu já tenho dinheiro suficiente para contratar mais um, mais um coisinho chato Se calhar tenho, pera Contratar Ei, não dá É preciso nível 30 Então, pera Esta é a única música que passa nos carros deles, bro Ah, espera Como é que... Ah, mas eu acho que há um mod que deixa fazer isso Mas eu não o instalei Também é rápido Mas caga nisso Ok, já abro a loja, mano Eu já abro a loja Eu já abro a loja O que é que eu acho que eles estão todos aqui Há bués deles aqui, mano Só que estão todos aqui, né Acho que sim Vou abrir a loja Não, acorda a sóbrio Foi para não ver Ok 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 Olha, está aqui o JP Dog, mano Grande JP Dog, bro Grande W W Tem estoque? Acho que sim Acho que... Pouquinho Tenho pouquinho Mas eu acho que eles estão... Por que é que eles estão a deixar a caixa toda aqui, toda fodida, mano? Estão a deixar tudo no chão Não sabem repor as merdas? Leite da mimolsa Ah, isto é um mod que aparece ali Aliás, olha aqui Eu faço isto Estás a ver? Products in Rack 3 Restocking No Deu só... Yeeey 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 Ok Ih, é tanta gente, bro Parem lá dentro Lá vão eles São boés, mano São boés, caralho Eles são muito... Mas eles põem-se todos dentro dos... Ai O que é isto? O que é esta merda? O que é esta merda? O que é isto? O que é esta ferda? Carregás no L as caixas vão para o Rack L L... Ah... Ah... Não, esta não tem nada Ah, ok Vai automático, né? Mano, para lá de fazer o... Dá-lhe o window Olha esta não dá Esta tá cheia E esta? Esta dá para ir Mara iiiiii Foda-se Foda-se Estado, deixe-me ver que modos é que eu tinha, bro Havia mais modos que eu tinha aqui Espera Better cash, change currency, computer, clone, more customers, no more doors, portable scanner, afinal acho que está tudo, mano, afinal acho que instalei tudo, não me estou a esquecer de nada, espera, espera, easy delivery, night glow, está tudo, chato, está tudo, mano, agora é dar o grind para conseguirmos ter uma loja gigante, estamos a fazer bué da guita, mano, temos aqui o gajo do Messi, temos mais clientes, portanto estão-nos a comprar mais merda, já não temos o cal, já não temos o cal, tem que vir aqui, refill all, Jesus, o único stress que eu tenho é que isto é refill all e tipo custa bué dinheiro, se calhar vou pedir um empréstimo, pera, vou pedir um empréstimo, chato, vou pedir um empréstimo, pera, 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 peço um empréstimo, ai pera, vou pedir mais um, todas, vou pedir mais um, de dois mil paus, pera, ah, ai eu fiquei sem dinheiro, fiquei sem, fiquei, foda-se, ah, obrigado pelos bits, aquele que me comeu ontem, há um modo de dinheiro, chato, há um modo de dinheiro, ah, querem que eu instale essa merda, eu não sei é se vai funcionar, oi, porque imagina, já não vamos ter produtos, já acabou o cal, cal, eu tenho que mandar vir o cal, o cal, hum, pera, meu cachê, ai caralho, não, 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 pera, eliminar tudo, pera, tem que eliminar tudo, o cal, há um modo de dinheiro, chato, alguém me sabe dizer o nome, consegue ir ao nexo os modos num instante, que põe nada a procurar, olha o Ruben aqui, ganda Ruben, caralho, ganda futuro, man, não consegui encontrar continente uavos, e ah, se fosse assim com o modo de dinheiro, já expandi a loja toda e que se foda, né, isso é que era, é lá, pera, chato, eu acho que assim, dá para ver uma cena, pera, pois, eu acho que, oh, oh, pera, pera, oi, a puta da barulha do Samsung estava a partir toda, mano, olha, deixa-me só ver se a senhora, aqui vai fazer um teste, que é, se ela estiver na caixa e eu me agachar, eu consigo ver-lhe, Não, 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 pera, não era isto, não, também dá, mas dá para ver o, não, estou a ver o, oh, oh, oh my god, ah, ah, não dá para ver nada, oh, dando a merda, foda-se, AZ, muito obrigado pelo gift, caralho, brigadão, hein, já temos 3400 paus, que eu instalei o modo de termos mais clientes, imagina, como temos mais clientes, estamos a fazer mais gita, eu acho que assim, ao fazer mais gita, o nível também aumenta, E nós conseguimos Já não temos é o Kales E é chato Eu tenho que dar refill a tudo Vou ter que pedir empréstimo Vou pedir todo o tipo de empréstimo Pedir empréstimo Ok e agora vou dar refill all Penho aqui refill all Dá 8000 paus E eu vou tentar tipo Tirar assim bué e tentar dar refill a tudo Porque isto vai dar mesmo tudo O que nós precisamos Só para termos mais produtos Assim É até dar os 6000 e tal A save do jogo é alterar o dinheiro Isso é possível Ok já posso comprar Boom Chato olha aí Tudo restock de caralho Tudo man Eu sinto-me freaky Saio do meu quarto Só para me tornar o B&M What you talking about Eia que lag Que lag Que save mano Onde é Qual save chato Eia tá Eia mano Os meus repositores Começaram todos a trabalhar Os peus Começaram todos a trabalhar E o Serafim e o Leandro Mano São os OGs caralho Eia porque se eu tiver a guita toda Uuuui Expandimos esta merda toda E compramos as licenças todas E pomos as cervejas E pomos tudo E que se foda man Pronto já não é preciso update do jogo Já acabou Olha porque é que esta caixa De Full Nest 1 Tá assim man Full Nest 1 Esta merda O que é que vem a ser isto Bem 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 Full Nest 1 ali na estrada E a tantos clientes Chato há muitos de vocês Há muitos de vocês Mano Olá Deste um de mal Que anda tu Ninguém ouviu indo Mano Dá-lhe meu filho Este homem é boi da alto É boi deste testador Também Grande Carolina Grande Grande Carolina Bem vindo à minha loja É assim mesmo Toca a entrar Anda Opa Bota lá E a seguir Também vem aqui O vinho de chuchar Marciazinha Obrigado por um ano Obrigado por um aninho É assim mesmo Anoite animada Assim é que eu gosto Assim é que eu gosto Há muita gente a entrar no meu cu Chato Eu não estou a gostar Eu não estou a gostar De haver tanta gente Entrar no meu cu Ainda por cima com caixas Isso dói Essa merda dói Chato Que puta Tanta gente Mano Nunca pensei Ter tanta gente Na minha lojinha Man Vou-vos ser sincero Vou-vos ser sincero Nunca pensei Que a minha loja Tivesse tão booming Tenho que fechar o cu Como é que eu fecho o cu Pera agora Ai 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 Pera Queres ver Agora é que vos fodi Agora é que vos fodi Olha Agora é que vos fodi O Teu cu Agora eu estou a entrar no teu cu Já não é no meu Ariana muito obrigado pelos três Como conseguís os produtos Tugas Vocês procuram assim Nexus Mods Supermarket Simulator Portuguese Products E encontram Que fixe Temos tudo E ainda há mais Não no teu Foda-se Supermarket Simulator 3 Local low Calma chato Nós vamos chegar lá Nós vamos chegar lá Antes de citar Antes de citar Vamos tentar Arranjar mais Mais produtos A seguir Fazer um speedrunzinho No máximo uma hora No máximo uma hora Aqui No máximo uma hora Acho que já está Já posso acabar o dia Anda lá Cliente Vai lá Dá lá o Samsung Já está? Toma Cigala Pep Mal Farinha Nesquik Batata Sim o senhor Vai fazer um Ui está a cheirar a cera Está a cheirar a cera O senhor Ok chat Boa Sabe o que é que vamos fazer agora? Fechamos a loja Fechar a puta da loja Iniciar o dia seguinte Pagamos as merdas Ia vocês estão preparadíssimos Temos que ir ao banco Pagar as despesas Ai é bem Que puta Ficámos na merda Mas pronto Temos mais dinheiro Abrimos a loja Mano Com tantos repositores Isto fica bem da simples Assim sim caralho Olha Konami Fisquinha Agora que eu vi isto Mano o que? Konami Fisquinho What the fuck? Não vi isto Meio Leite Meio gordo Isto é o que eu sou agora Chato Agora estou meio gordo Olha já podemos comprar produtos Não podemos Espera aí Vamos ver que produtos é que eu posso comprar Não Não Já agora Refill all Pois Vamos ter que fazer aqui um dinheirinho Vamos E eu não sei se vamos ter dinheiro aqui Onde é que é? É nas licenças né? Eu quero vender cerveja Mas precisamos chegar a nível 30 Chato Ya E eu não sei se esta cerveja É a cerveja que eu estou a pensar Deve ser né? Ya É sim senhora É Vai estar aqui mano É logo a próxima Para vermos a nossa sagres Caralho Ui Isto está a dar reflexo fodido Basta Olha está aqui a Maggie Wabo Está aqui o João Está aqui o Diogo Ó Diogo Vou te checar aqui um bocado as tuas cuecas Espera aí filho Xiii Ó filho Calma lá Espera aí Deixa eu ver aqui uma coisa Olha lá Xiii Estás com um cake tu ó filho Ela Espera Já agora também É É tão Xiii Bro Digam lá se isto não foi o maior timing Isto foi o maior timing Foi que anda timing bro The fuck Olha Está a mais Ah Acho bem que estava a faltar Chato Isto com o Mods é muito mais fixe É muito mais automatizado É só ficarmos a olhar Olhar para o cu dos nossos clientes Insultá-los Mano Temos os nossos escravos aqui Todos eles Temos os nossos 120 escravos Aliás Vou contratar mais alguns Chato Acho que estamos a precisar de mais Contratei mais uns Contratei mais uns 5 Os preços Chato Não se preocupem Os preços Atualizam sozinhos Sobe sozinho Sobe sozinho Desce sozinho Chato Está tudo tratado Tudo o que só temos de fazer é O que o manager faz Que é Ficar a olhar Até conseguimos expandir Dá para expandir a loja já Olha Dá para comprar a Sexon 7 Cá para mim Manda ver com os trabalhadores Foda-se Trabalho mais rápido Caralho Onde é que está o Serafim? Leandro Foda-se Tu és o chefe desta merda Caralho Tu sabes que podes conseguir O teu emprego de sonho E estás aqui A fazer merdas Controla já Mas é puta da equipa Estás a ouvir Onde é que está o Serafim? Serafim Tu não molhes assim Tu não molhes assim Serafim Estás a olhar para onde? Não tem nada ali Serafim Olha para mim Serafim Serafim é um bocado Kiga de Shed É bem Shed o Serafim Atrapalha mais 3 mil paus Hum Temos de chegar de nível 30 Candeias Obrigado Melhor obrigar Pelo dos 4 A oração As pestanas do Serafim São full slay Olha para isto Damn Do Leandro também Leandro Não te preocupes Filha da puta Estás a ver Eu vou despedir este Filha da puta Eu vou despedir o Leandro Mano Olha o Window Window O que é que estás a fazer? Window 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 Oh Bora-me in Bora O Leandro está a abusar Mas não estou a curtir o Leandro Isto parecia que era o Spider-Man Ou não é? Não és o Spider-Man E eu não fumo erva Mas tu podes ser a minha merda Olha aí Baixa a puta do rádio Caralho Estou a tentar enganar aqui a gaja Mano Ei Eu falo Oh Window Baixa lá essa merda Tu não és o Spider-Man Foda-se Já me enganei Caralho Man Oh Foda-se Estava a fazer uma puta Vou engatar a gaja Mano E a ganda fila Ganda fila Man Ah ok Se calhar também preciso De Preciso com licença a minha estrelinha Espera Será que posso ir com o Window? Oh Acho que ele estava a lagar ali Mano Leal a far Beijinho Boa sorte para o teste Mano Digam lá Se isto não está Incrível Não havia mais modos, chato Portanto, os modos que nós temos são os que estão aqui, ok? Quando haver mais modos, eventualmente Agora, eu quero mudar a puta da cor Disto, chato, acho que isto está horrível Isto está horrível Eu vou pôr o chão cor-de-rosa E o teto também Oh, meu Deus, migas Sejam bem-vindas à loja do pau Se tu queixas dos preços, levas tal ou tal Mas eu não te vou dizer com o quê Tens que ir ali ao teu cu descobrir Olha eu assim, olha eu assim Olha, chato, olha É assim, é assim, olha Estás a ver? Olha, olha, olha Estás a perceber? Assim, olha Estás a ver? As paredes, que paredes? Que paredes, man? Eu acho que não consigo mudar a cor das paredes, man Deixa eu ver, será que dá? Ai, dá, dá Oh, meu Deus Vai ser tudo chato A loja é só da cor-de-rosa Oh, meu Deus Oh, meu Deus Pera, 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 pera Oh Vai ser tudo cor-de-rosa Tudo 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 cor-de-rosa Até o teu cu vai ser cor-de-rosa Espera Até o teu cu é ro... Ai, não, pera, isto é roxo Não, 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 desculpa lá Vermelho Pode ser vermelho Oh, meu Deus Que loja incrível Que puta de caixa Jesus Oh, filho Estás a trabalhar bem? Tens grandes músculos, tu Gostam do logotipozinho? Chato Gostam do logotipozinho? Está fofinho, não está? Está a representar bem Estou a representar bem Olha Está a representar a ficha empresa O Ubu Enterprises O Ubu Exatamente É tudo o que eles ouvem Nos fones Eu obriguei-los a usar uns fones Eles ouvem o Ubu a dar assim, mano Constantemente É um pesadelo Mas é para eles perceberem Para quem é que trabalham Foda-se Ah Já não tenho Faz favor de dar refill esta merda Já não tenho Leandro tem de melhorar a postura Eu também acho que sim Vou mandar vir refill all Foda-se Vou ter que mandar vir aqui uns Um bocadinho, chato E há muita coisa aqui que não é preciso Calma Vai Oito Sete Máximo vamos para os tipos seis O Ubu Esperar Mas eu não quero sair de novo Foda-se Já posso comprar? Ah, está encerrado Ah, já acabamos Chato Se eu fechar a loja Eia, que puta de confusão, mano Se eu fechar Oh, ainda está, mano Baixa essa merda, mano Eia, foda-se Chato, se eu fechar a loja Os clientes vão-se embora Ou tipo Mete mais luz Já, está a precisar de mais luzinha aqui Não está? Também acho que sim Mãe, obrigado pelos três Chato, estamos a fazer puta de guita, mano Tenho que montar outra registradora Pois vou, vou fazer isso Vou fazer isso Mas tenho que contratar mais um gajo Você não é essa? Mas para isso tenho que instalar um mod Como é que está a merch do Ubo? Alex, está em pausa, men Está em pausa Fico muito triste Quem esteve a tratar da merch Está a ter dificuldades, men A ir arranjar as cenas Eu estou um bocado triste, men Mas É o que é Temos que continuar Né? Temos que continuar Tentar Ver se conseguimos lançar isso Já tenho dinheiro Eu sei, mas está encerrado Encerro depois das nove Grande Adelino Eu ia dizer grande Adelino Mas eu acho que ele não curtiu Eu vou-me embora Adelino Desculpa, men Eu não te queria explorar Adelino Percebes? Elas não parecem um clave Parece Parece, sim senhora Deixa eu ver se esta senhora está em dia Calma lá Pibi, pi, 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 pi Pibi, pi, 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 pi Sim, sim Pibi, pi, 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 pi Pii, pi, pi Pii, pi Mano, candaquei cá Tua, mano Senhora Sem porcento faz exercício Sim Está? Já está todo fodido, mano Mas olha, ao menos É bué pixies Não consexes trocar hora de feixe na loja Eu consigo pôr que a loja nunca feixe Mas depois aí perde um bocado a essência Fizemos moeda aqui também Fizemos muito dinheiro hoje Bombas Fizemos tipo Jesus Ok, agora podemos mandar vir isto Bom Espera lá Esta merda não era suposto vir toda Para aqui Acho que era, não era? Era, mano 1200 paus Estamos a chegar a nível 30 Quando chegamos a nível 30 Achado que vamos finalmente poder ter Mano, a nossa cerveja, caralho A nossa cerveja Fiz a super boc, irmão Heróis do C Ah, não dá A prateleira está cheia Ok Pois já Mas isto devia dar Por que é que eu fiz refill all E os que estavam cheios Ah, porque eles ainda estavam a repor, não era? Já Isto conta como se estivesse vazio Olha, falta lexíbia aqui Estás a ver E eles não põem Eu acho que comprei lexíbia Não Não comprei lexíbia O que é que esta caixa está aqui a fazer, mano? What the fuck O que é que vem aqui a caixa de batatas? What? Olha E estas também são? Não Lexíbia Ok, chato Vou abrir a loja Abre lá Lueja Lueja Vou montar esta caixa Vou montá-la aqui Vou montá-la aqui, chato Assim Ah, pois é Outra cena Espera aí Chato, eu consigo fazer uma cena Que é Esperem Já não há limite agora Então, o que é que eu posso fazer? Se eu quiser Posso juntar Merdas aqui Portanto, eu posso pegar nesta prateleira E juntá-la A uma a outra Também dá para chupar Mas não é bem isso Não é bem isso que eu estou interessado Portanto, eu posso pegar nisto E pôr aqui assim Olha As pessoas aí ficam todas bugadas Mas olha Posso fazer isto Olha Portanto, agora Oi Não, aqui Não, faltou a parte do chill Mapego Faltou a parte do chill E aqui? Podemos pôr mais merdas Estão a perceber? Foda-se Oh, né? Jovem e dinâmico Espera aí Ah, tenho que comprar luzes, né? Já estou a comprar mais luzes Espera Se calhar tenha que pagar primeiro ao banco Aí é bem Vou ficar pobre Vou ficar pobríssimo Luzes Luzes Uns Dois holofotes Boom Onde é que eles estão? Vou aqui Vou pôr mais um aqui Aqui assim E mais outro Aqui E mais outro aqui Sim Está perfeito agora O jogo atualizou Sim, agora está cheio de cenas Atualizou e tem produtos portugueses Tipo, tem o Cal Tem Delta Tem Pão Rico Tem Pão Rico Tem Renova Imagina, tu escolhes a tua localização E ele automaticamente Tem Mimosa, mano Agora tem Mimosa Não consegues pôr mais nenhuma música a passar? Não, mano Não, porque eu troquei o barulho dos motores Promoça da Freak Olha o Rafa Aqui What? Está a entrar mesmo muita gente Será que há aqui muita gente à minha espera? Ah, já Peço imensa desculpa Puta do cartão, mano Caralho Dezenove e setenta Filho Ok, vai a sua vida Olha o Johnny Sins Sem pé no Trabão Rico tipo Chefe da droga Ok Estamos aqui a atender o Sr. Felipe Está a comer sushi O caralho Filho Ah, isso é merda engorda Isso é merda engorda, filho Isto está muito alto, mano Isto está muito alto Isto é perda Está muito alto, caralho Deixa lá ver Vinte e setenta Para si Vamos lá Através Porquê que vêm todos ter comigo? Tenho mel Eu tenho cara de quem tem mel Como é que eu contrato? Como é que eu contrato mais? Eu acho que dá Mas é Tenho que instalar o mod Se calhar vou fazer isso no estante, chat Vou salvar E vou fazer isso no estante Espera O dinheiro funcionou, chat O dinheiro funcionou, mano Portanto O que é que isto vai? Olha Se vocês fizerem ponto talk E escreverem um texto Eu acho que os modos Tipo escrevem um textinho Os bonecos escrevem um textinho Tipo text Ponto Exclamação text E tipo o caralho Vocês escrevem Isto aparece Só que Não é talk Acho que é text É text Ou é talk Mas tem que ver o vosso nome aqui Se o vosso nome não estiver aqui Ah, não adianta Deixa-me arrumar esta merda toda Foda-se Tudo fodido aqui Oh caralho Esta merda toda Os filhos das putas Deixaram-me esta merda toda aqui Tudo fodido Tenho que andar aqui Arrumar estas merdas todas O que é isto pá Foda-se não há vergonha aqui Tem vergonha Oi Vejam lá se aparece aqui algum texto Quando estiverem aqui na caixinha Olha a mega outra vez Demarrei nesta terra Eu estou De frente da moda Do travão Do travão Pagar mais cedo Pagar mais cedo Pagar mais cedo Já não preciso de empréstimos agora Agora não preciso de empréstimos J Anda Bota Siga Atômico Foste contratado mano Foste contratado mano Anda Opa Dá-lhe caralho Atômico Escreva alguma coisa Olha Escreva alguma coisa Se vocês estiverem aqui Façam ponto exclamação text E escrevam foda-se Seguirem o vosso nome Para ver se funciona Text Ou é text Ou é ponto exclamação toque É um dos dois Acho que não dá mano Acho que não está a funcionar Deixa eu ver Se vira o vosso nome Não, não dá mano Não está a dar acho eu Que merda Olha só Agora o que é que nós podemos fazer Podemos mandar vivo Calma Espera lá Chato está a lagar mano Chato não vou mentir E está a lagar como o caralho Chato Não vou mentir Espera Ok Isto está a lagar como o caralho Como o caralho Mas vai funcionar Espera Fazemos assim Contratamos mais um Aí é bem Estou a foder a minha loja toda Chato O que é que eu estou a fazer A minha vida man O que é que eu estou a fazer A minha vida O que é que eu estou a fazer A minha vida Chato Vou Vou Comprar licenças todas Tu a crew up Tu a flexible E tu queres gulan Tu a pull up Não expansões Pumbas Mais uma expansion Toma lá Comprar mais luzes Indo passar no labirinto do pagamento Adoro Eu adoro caos Quero caos Quero muito caos Quero muito caos Juntamos isto assim Contratamos mais um Aí é bem Os modos de um para o telemóvel Não mano Não Ai mas o que é que se está a passar Vou pôr aqui mais caixas Aqui Acho que aqui merece Não aqui merece Aqui merece Chato Mas merece se for assim Pera Isto é o cantinho da droga Isto é o cantinho da droga Pessoal É o cantinho da droga Aqui Olha As pessoas vêm aqui para comprar droga Ali vende-se droga Ai é bem Está tudo fudido Tudo Tudo Leggers Ok assim aqui Calma Mais um anda Ai é mano Ai eu estou fudido Ai Pera Ai é caralho Pera Sim 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 Contrata mais um Amigos Ah ok Ok Tá bem Pronto Está tudo Lagado Pessoal Olha porque é que quando vocês não trabalham Estou a coçá-los Pera 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 Eu estou aqui a lagar Pera lá Pois é bem Parecia que te posso pôr Aqui assim Eu posso preservar muito espaço aqui Olha Eu posso preservar muito espaço aqui Caralho Eu posso preservar muito espaço aqui Olha Este está virado para lá para o caralho Está de castigo Tu Também Vens para aqui Vais ficar de castigo Aí Vais ficar no meio da parede Pronto A caixa sai cá para fora Mas É para dar mais Oh Vou bugar esta merda Vou bugar esta merda Ai não consegui Foda-se Ai Está tudo fodido Chato Mais um Bota Chato Quantos mais caixas nós tivermos Quanto mais caixinhas nós tivermos Assim Olha Pera Assim agora Olha Toma Estás a perceber? Estão todos felizes Mano Eu posso garantir que todos os meus trabalhadores são felizes Na loja do pau Se te queres levar os preços tal ou tal Se te queres levar os preços tal ou tal Todos os meus trabalhadores são felizes Mano Posso garantir Espera Olha Vês? Este também está feliz Estão todos felizes Mano Todos eles estão felizes Calma que eu preciso fazer mais Calma Sim Contratá-los Anda Anda cá Ai é bem Cada vez que eu entro na loja O jogo pergunta-me Tens a certeza? Ai é que o caralho Ai Calma Agora vens aqui assim Tal Pega Quantas caixas é que faltam? Ainda faltam algumas Caminha o jogo buga? Não Achas? Nunca Nunca não Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Eu não que eu não vou deixar Que tipo de monstro seria eu? Aumenta a loja Já aumentei Calma Assim Tomas-te vens para aqui Castigo Ai que bem Há mais trabalho Há mais Olha aí eu indo Há mais Trabalhadores do que clientes Na minha loja Isso é grave? Não é grave Pai não chato Eu não vou ficar Eu não vou à falência Não 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 é Não é Já 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 Ok ok Estou obrigado Ok 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 Não tinha medo que fosse Tinha medo que fosse Boom Tinha medo que fosse Está tudo fixe mano Aumenta o espaço de loja Acabei de dizer que já o fiz Eu não tenho licenças mais Estou a loja continuar a nível 29 Olha Boom Não és gamer Obrigado pelos 10 Ui Jocas Estou rico Tenho 69 milhões Vem aqui o milionário A minha loja Vem o milionário A minha loja E pronto Ok chato Podemos acabar o dia Jesus Dinheiro 69 milhões Chato Eu disse Vem aqui um Ia bem E agora O que é que eu ia fazer Ah Vou comprar As cervejas Ai não é nível 30 É nível 30 Espera É nível 30 Chato Bom Acho que estamos bem Acho que ficamos bem aqui Enquanto isso Esta caixa não tem nada Tudo o que tiver vazio Filhas das putas Não Anda cá Anda cá caralho Anda cá Não dá E tu Ou tu das Tu não das Tu das Não das Não das Aumenta a licença Chato não dá Esta aqui não vale a pena Gelado corneto Vou comprar Comprar claro Comprar claro Comprar claro Pega Mano temos full armazém Chato caralho Temos full armazém Já temos full armazém Filhos Temos full armazém Caralho Mano nunca pensei Que fosse ver este dia O dia em que Eu tinha full armazém Desbloqueado E se a chamar O teu cu man Isso é o mais Incrível para mim Para mim É o mais incrível É verdade Bum Aumento o XP Espera Eu acho que dá Se eu comprar licenças Toda Ui Eu estou Moda Rico tipo Chefe da moda Tirou o meu nome Da tua moda Calma Já jogaste o retorno Ainda não Ainda não Ainda não Joguei jogo de terror Estou mais ocupado A foder A puta da minha loja toda Mano Acho que é mais urgente Tem mais urgência Não Aqui já não dá Bolling Eu estou a parecer O Bolling Bolling Vou falar Das minhas bolas What you talking about Toma Pronto Chate Já está tudo Vira Harker Olha Espera aí Agora se eu vier aqui E vier a licença Será que eu consigo comprar? Não deixa Chate Mas será que esta deixa? Se é que são nove? Ui Espera O que é que se está a passar Na minha loja Mano? Me vão sair 31 37 Pois 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 Não dá para comprar nada Mano Vês? O Tommy que está aqui Estás fixe Mano Estás tranquilo Umento ao XP Onde aumentaste o dinheiro Ai também dá para fazer isso Tu me dá para fazer isso? Ah Então espera lá Ai é assim Acho que o jogo crashou Chate Chate Que puta de loja Mano Esta merda é gigante Chate Olha para isto Tu Que puta de loja Que puta de loja E agora tenho que comprar prateleiras Vou comprar bué prateleiras Mano Bué prateleiras Mesmo bués E frigoríficos E o caralho Vou comprar bué frigoríficos Mano Boom 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 Buelo fotos Sim 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 Prateleiras como ao caralho Mais frigoríficos E o caralho Pum boom 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 O problema é que agora vou ter que pôr as prateleiras todas à mão No meu nome da tua boca E a seguir, aliás, deixa-me vir aqui já Fazer já esta merda, refill all Andamos já a vir isto tudo, comprar também Tudo, mano, tudo, caralho Anda, mais um frigoríficos aqui Frigoríficos Aqui assim, boom Jesus Nunca pensei, chato, que esta merda fosse Ai, sai da frente, mano Ai Desculpem Estou doente Está feito, chato Zerámos o supermarkets Zerámos o super... Ai, é bem Eu tenho que... Chato, sabem se eu tenho que... Espera aí, acho que isto aqui não devia ser assim Isto devia ser assim Eu estou a pôr isto mal Estou a pôr isto mal, mano Isto devia ser assim Oi? Tenho duas aqui Isto devia ser assim E assim Por que ela está toda torta? Assim E aqui também, esta já está fixe Esta também devia ser assim Ai 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 Que esta merda? Para lá, para lá, para lá Assim Falta peixe e carne fresca Trata disso chefe, calma lá Estou só a ajetar aqui as secretárias Estou só a ajetar aqui as minhas Ai ai ai, o que é que se está a passar? Mas não beijo nada Já não beijo nada Já não consigo ver um caralho Ai, está tudo lagado Ai Está tudo lagado, chato Eeeeeee São muitos clientes São muitos clientes Ai ai O meu pc vai e vai crashar O meu pc vai crashar Ai Cada vez que eu venho para aqui Isto dá para arrumar? Não Isto é holofote? É um holofote Deixa-me pôr um holofote aqui Aqui assim Espera Tem que ser assim Ei, a mano Ei, há muita gente aqui, bro Há muita gente Mano, há muita gente no meu... Não, não estou a gostar Estou-me a sentir ansioso Estou-me a sentir muito ansioso Estou-me a sentir muito ansioso Estou-me a ter um ataque de ansiedade Há muita gente na minha loja Há muita gente na minha loja Não estou a gostar Não estou a gostar, não estou a gostar Parem, 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 parem Boas? Ai, 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 ai Mais uma... Mais uma preta de leite, mano O que é que se está a passar, mano? Ai, eu não vejo nada Ora bem, podem-me dar licença, por favor Podem-me dar licença, obrigado Eu só estou a pôr isto tudo aqui, chato Que é para depois termos Uma noçãozinha Esta merda é mesmo gigante A puta do jogo, chato Há quem chega a este jogo, tipo A este nível, não ironicamente Não ironicamente Não ironicamente Ah, mano, como é que eu saio daqui? Olha, buguei Caralho Amugus Ah, mesmo Ai, aia, vei O pessoal não tem vida, mano Obrigado pelação, puto Lucas Tiaguinho Beijocas, caralho Erker Hoje fui Erker Hoje foi de Erker Já nem sei para onde é que posso ir Vale, estou a aparecer o Kobe Brian Vai lá do meu cachê Bryant, desculpem É Bryant, não é Brian Calma Eu só quero Ver a Sagres, mano É só isso que eu quero Por isso é que eu tenho que mandar vir tudo Tenho que mandar vir tudo Para termos as prateleiras todas cheias Percebem Para ver a Jainakan Eu só Oi, pera Manda vir outra caixa registadora, não foi? Vai ficar aqui Castigo Pronto, mais um Oi? Onde é que ele anda? Oi, acho que bugou Chato Ele bugou, mano Mas consigo ver o nariz dele Dá para ver o nariz dele Sir, beija Será que isto Isto está aqui Mas está bugado Esta caixa, não está Está Espera A caixa bugou Já bugou Chato, buguei a puta da caixa Mano Tararara Oh As caixas bugaram As caixas bugaram Há mais clientes Ainda há mais um Foda-se Sai lá daqui, caralho É de ser nove horas Espera Não é nada Não é nada É impossível Ok Não dá para ir ao menu Chato Não consigo acabar o dia Não dá Carrego no esc No enter Precisa de alguma cena selecionada Eu sei Mas eu estou a tentar Estás a ver Estou a tentar desbugar Não dá, man Não era suposto ter bugado Isto grava Se eu sair Isto grava Ou levei ban Ou levei ban Levei ban Foi este aqui, né Que bugou Mas não está a dar Pega numa prateleira Não dá Não consigo Olha, não dá Não dá Não dá para que saldar Chato Não dá Não dá Vou dar alto F4 Levei ban Da Steam Vai usar A que dá nisso Não Isto Foi um bilionário Que veio ao meu mercado E decidiu fazer uma doação Muito generosa É verdade Eu era o bilionário Caralho, mano Ah Será que guardou tudo, chato? Eu acho que não guarda Se der alto F4 Não guarda Pois Eu acho é que perdi tudo Ei Chato, já Queres ver? Diz-me que não Diz-me que não Senão caguei, chato Caguei Caguei? Ei, oh, mano Foda-se Ei, mano Ei Foda-se Espera Ai, caralho O que é que eu fiz? Espera, não Fazer merda Ei, chato Não, não Assim não Assim não Assim não Vou fazer assim então Olha, eu só quero ver a cerveja Caguei Chato Vou comprar um frigorífico Vou comprá-lo E vou comprar as cervejas E não quero mais nada Pronto Fogo Não quero mais nada Não quero mais nada Cerveja Pronto Já está Já tenho a licença Já tenho o frigorífico Vou expandir a loja Pronto Caguei Onde é que eu mando vir a cerveja É aqui Espera, mercado Não Exatamente Cerveja Chato Oh meu Deus Temos Superbock Mano, sim Olha Onde é que está Superbock Não, não, não Chato Olha a nossa Superbock aqui Venham aí Venham aí Mas é Ver a bola E jogar Um jogo Venham Mas é Temos Aineken Também Também temos Aineken Chato Olha Olha Temos Aineken Já vem com o preço E tudo Estás a ver Por que é que Aineken é mais cara Que a Superbock Que que é filho O que Não vou admitir Isto é um barril O barril também anda aqui Também vai para aqui Ah não O barril é numa prateleira Espera O barril é na prateleira Toma Grande barril Grande barril Fula Ok Isto é o óleo Isto é o frango Nós não mandámos vir mais Ah Isto é o que Ah isto também é Sou um pequezinho Chato Olha aí São pequezinhos Bande cerveja O que é que havia mais Nos produtos Das licenças Espera O que é que havia mais Nas licenças Batatas Pão de sanduíche Papel higiênico Queijo O que é que é Blair Bond Olha Temos vinho Vinho Comida de gato Bolo Whisky e vinho Olha Vamos mandar vir isto Pega E agora compramos isto Vamos aqui ao mercadinho Vamos aí Categoria Drink É um drinky E agora temos o que Whisky Temos Jack Daniels Temos Jack Daniels Espera Vou mandar vir estes vinhos todos E vamos ver que vinhos são estes Man Que vinho é este Jack Daniels Claro Um Jackiezinho Ah não isto tem que ser na prateleira Também Um Jackiezinho Um Jackiezinho Aqui Jackiezinho Xiii mano Chato estamos a vender Ah não isto é um Jack Sublette É um Jack Sublette Tem que ser cacho fresco Já Isto é merda O que é isto Ah não conheço este whisky Jingle malt Não conheço Eu acho que estes não trocaram Chato E acho que estes não trocaram Não tinha a cena dos produtos Ui pera Não tinha Não é? Não tem Tem quinta da lorna Quinta da lorna Caralho E é o shout out Shout out Para a quinta da lorna man Que puta de salto Shout out para a quinta da lorna E este aqui Isto é o que é? Ferreira Shout out para o Binho Ferreira Bingo do Porto Incrivel Shout out para estarem neste jogo O beirão Pois Isto é com os mods O homem não pôs o mod Tudo fudido Aí é o chat Acabou Pronto olha É isto Isto é mais mods Por enquanto não Por enquanto não Mas olha O que é certo É que Eu dei refill a tudo Tá bem Pronto chat É isto man Foi este o caos Na puta Cheio de mods Espero que tenham gostado Da loja do pau Se de queixas dos preços Levas tal ou tal E pronto Temos aqui o Serafim Mais uma vez Lá vai ele embora Filha da puta Sempre que eu me chego Ao pé dele Ele foge Grande queixo Grande queixo Tá feito chat Foi fixe Vou aguardar Foi divertido man Foi divertido Vai deixar saudades Não vai deixar saudades Nenhumas Percebem Pó caralho do Serafim Man Inscreva-se 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 Obrigado.